Hoje eu vou ensinar pra vocês como criar sombra de um objeto ou uma pessoa numa foto. Bora lá? Fala galera, beleza? Muitos de vocês têm me perguntado como é que eu coloco sombra, né? Como é que eu crio sombras atrás de objetos ou pessoas nas fotos sem que apareça artificial. Então, é por isso que eu tô gravando esse vídeo pra vocês e bora lá. Tô usando essa foto aqui da pexos.com, plataforma que disponibiliza fotos gratuitamente pra você usar. Eu consigo pegar fotos pra testar o tratamento, né? Eu vou no plano de fundo que tá aqui selecionado, eu vou duplicar essa camada, Ctrl J ou Cmd J. Depois eu vou na minha varinha mágica e clicar em selecionar assunto. O Photoshop vai selecionar esse assunto pra mim automaticamente. Perfeito. E eu vou clicar em máscara, tá bom? Eu criei a máscara, eu vou tirar aqui a visualização do plano de fundo pra trabalhar melhor, tá bom? Vou clicar aqui na imagem, pegar o pincel preto, pincel na cor preta, aí eu vou pintar toda essa área aqui, que é o Dzinho. Perfeito. Essa mesma camada, vou duplicar ela, Cmd J, selecionar com a de baixo, depois Ctrl E pra ficar uma imagem só, somente da sombra, com fundo transparente, tá bom? Vou tirar agora o meu plano de fundo. Vou tirar o cardeadinho dela, que eu não quero ela travada mais. E eu vou arrastar a camada zero pra cima, tá? Na camada zero, vou fazer a mesma coisa, vou pegar o meu pincelzinho, pincel, varinha mágica, na verdade, desculpa gente, eu vou selecionar assunto. Photoshop de novo, eu seleciono assunto pra mim perfeitamente e vou clicar em máscara. Então o que eu fiz aqui, eu separei o assunto do fundo. E na outra, na primeira etapa, eu criei a área do assunto, eu deixei ela preta pra usar como sombra, certo? Vamos agora deslocar aqui o fundo, vou clicar na camada de baixo e deslocar ela um pouco pro lado, tá? Vou deixar aqui visível só a camada de baixo. Cliquei em cima, desloquei um pouquinho. Dá pra ver? Agora com a camada de cima, camada zero, a visível, eu consigo ver o deslocamento, né? Vou clicar na camada 1 de novo, vamos lá. O quanto que eu quero, como é que eu quero fazer a sombra. Geralmente a luz é um pouco mais de cima pra baixo, né? Então eu vou deslocar essa sombra um pouquinho mais pra... Vou pegar só a sombra aqui. Um pouquinho mais pra baixo, assim. Perfeito. Já determinei aqui o ângulo da sombra, como é que eu quero a sombra e tudo mais. Agora vamos pro outro passo importante. Seleciono a camada 1, né? A camada que eu... Que tá aqui, a camada 1 copiar. Eu vou em filtro... Desfoque... Desfoque gaussiano. Aqui, eu vou trabalhar a intensidade dessa minha sombra, como é que eu quero ela. Então, pra mim, assim, tá... Tá legal. 110, 110, tá bem natural. 110 de raio aqui. Pra cada caso, pra cada situação, né? Isso varia. Então é bom fazer o teste aqui pra... Pra entender como é que vai ficar. E pra ir vendo também... Aqui a aplicação, né? Então já dá pra ver que... A parte que eu tinha criado como sombra, né? Já ficou bem mais leve. Bem mais tranquila. E também eu posso trabalhar a propriedade dela. Mas agora eu vou fazer outra coisa. Vou colocar um fundo aqui. Pra gente poder entender melhor e ver como é que é essa aplicação da sombra. Como é que ela... Como é que ela fica de verdade. Eu vou colocar aqui uma... Uma nova camada de cor sólida. Uma cor qualquer. Vou colocar azul. Ok. Eu vou jogar ela... Né? Aí embaixo. Então já dá pra ver mais ou menos... Como é que essa sombra tá. Se você achar que essa sombra tá bem dura... Você pode ver aqui a opacidade. E trabalhar bastante. Coloquei 50%. Então a gente continua tendo a sombra. Né? Só que mais suave. Posso trabalhar aqui. Aquele... 105%. Acho que 50% tá bom. Até menos. Ficar uma sombra mais leve. Mais natural. E essa cor do fundo. Eu posso transformar a cor... Posso mudar aqui do jeito que eu quero. Qualquer cor aqui já fica... Fica legal. Dá pra ver nitidamente que tem uma sombra bem leve. Bem suave. Né, gente? Uma sombra bem leve aqui. 25% muito mais leve. Ficou bem bacana. Então eu separei a foto do fundo. Eu apliquei a sombra. E agora eu posso aplicar ela em cima de qualquer cor. Com essa sombra ficando bem natural. Nesse caso, eu coloquei uma cor sólida como fundo. Mas eu poderia trazer qualquer imagem aqui. E aplicar ela com a sombra, tá? Pessoal, então é isso. Mais uma dica rápida e prática pra vocês. E eu quero que você deixe aqui nos comentários. O que você quer que eu te ensine. Qual o próximo vídeo que eu devo gravar. Pra te ajudar no teu workflow no tratamento das fotos, tá? Então, se você gostou do vídeo. Deixa um like. Se inscreva no canal. Um abraço. E até a próxima. Um abraço.